Começa hoje o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial para quem recebe o Bolsa Família. E a Caixa também divulgou as datas de depósito e saque para os demais beneficiários. De acordo com a Caixa, a organização por ciclos de depósito e saques em espécie do auxílio emergencial deve simplificar a vida de quem recebe o benefício. Por que nós fizemos em si? Reforçando. Para simplificar, para que todo mundo soubesse quando pode receber. Porque qual era, nós nas agências vimos, qual era a grande confusão de todo mundo? Ninguém sabia muito bem, era muito difícil quando que ia receber. Agora fica mais fácil. Eu nasci em março, não recebo auxílio emergencial. Mas se recebesse, independente de qual parcela que eu iria receber, estaria claro o dia que eu iria receber o pagamento na minha conta digital e poderia sacar. Vai funcionar assim. O beneficiário vai receber a parcela devida de acordo com o mês de nascimento. Ao todo, 46 milhões de pessoas vão receber alguma parcela no ciclo 1. Ele começa na próxima quarta-feira, 22 de julho, com o crédito na poupança digital para os nascidos em janeiro. Outra novidade é que o intervalo para o saque está menor. Nesse caso, já estará disponível dia 25 de julho para quem nasceu em janeiro. Os outros três ciclos seguem até o dia 15 de dezembro, quando o último grupo sacará a quinta e última parcela do auxílio. Já recebi a terceira e vou receber a quarta parcela, que é o que está nos ajudando a manter o negócio funcionando, o apagamento de conta, necessidade da casa, comida. Os beneficiários do Bolsa Família continuam recebendo as parcelas do auxílio conforme o final do NIS. A quarta parcela já estará disponível para saque a partir de segunda-feira para o NIS de final 1.